Quem são esses swing states e como eles estão? O primeiro deles e o mais importante, eu já disse, é a Pensilvânia. Basicamente, quem ganhar na Pensilvânia, essa é a outra chave que eu estou dando para olhar as eleições, a primeira é 270. Quem ganhar 270 delegados ganha as eleições. Uma outra coisa importante para entrar aqui é com relação à votação popular. Tradicionalmente, os democratas vencem a votação popular, o número de votos totais. Por questões da própria demografia norte-americana que mudou nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, desde 2006, desde a reeleição do Bush, os que quiserem a eleição do Bush, porque em 2002 a coisa não foi bem explicada, mas desde o dia de 2006, os republicanos nunca mais venceram no voto popular. Nunca mais venceram. Então, eles venceram no voto popular e venceram no colégio eleitoral, com Obama, por exemplo, ou com Biden, e venceram no voto popular, mas perderam no colégio eleitoral e perderam as eleições, como com a Hillary Clinton, em 2016, na vitória do Trump. Tá certo? Então, a expectativa natural, digamos assim, é que os democratas vençam no voto popular. No entanto, no entanto, pela primeira vez, desde a eleição de Bush, em 2006, fala-se, pela primeira vez, que há uma chance real de Donald Trump vencer no voto popular. Essa é uma questão posta. E se Trump vencesse no voto popular e no colégio eleitoral, seria uma derrota arrasadora para os democratas. Porque quando ele ganha em 2016, ele ganha só no colégio eleitoral. Isso daria uma legitimidade para Trump? Brutal. Essa não é uma tendência, digamos, natural pela configuração das últimas décadas. Demográficas, migrações e as próprias transformações que os Estados Unidos foram sofrendo. A partir daí, qual que é o número chave para a gente olhar o voto popular? O número chave é 3. 3%. Se a diferença que Kâmara vencer Donald Trump for de até 3%, isso significa, lendo as pesquisas, que Trump vence as eleições. Porque ele vence no colégio eleitoral. Ou seja, se ela ganhar por um ponto de diferença, e eu já adianto isso aqui agora, é o que as pesquisas mostram hoje, que ela tem 47% dos votos e Trump 46%, uma média, uma média das pesquisas hoje, mostra isso. O que é um empate técnico, o que significa que está completamente aberto. Se esse resultado se confirma hoje e ela ganha num voto por um por cento só, isso não dá a ela condições de vencer no colégio eleitoral. Pela composição que eu disse aqui do número de delegados, conforme a população, conforme o Estado. Então, para ela vencer, ela tem que vencer, numa distância segura, com mais de 3% dos votos. 2%, ela perde. 1% ela perde, 2% ela perde. Mais que 3% ela ganha. 3% é um número divisor de águas. É ali que vai dividir se ela vai ser presidente ou não. Lembrando que ela pode, inclusive, perder no voto popular. Mas, como eu disse aqui, a tendência é que ela, é uma tendência natural que ela vence, embora esteja em jogo. Esteja em jogo. E se ela vencer por, até 2%, ela não leva. Ela perde no colégio eleitoral. É o que aconteceu com a Hillary Clinton em 2016. Ela vence por 2% e não leva. Joe Biden vence por 4%. E leva. 3% vai ser o divisor de águas. 270% no colégio eleitoral, 3% no voto geral. Se você puder, vai acompanhando por aí. Essa vai ser uma questão chave. Aí nós entramos nos estádios. A Pensilvânia tem 19 delegados. Dentro dos estados swings, ela é o que tem o maior número de delegados. Então, quem levar na Pensilvânia, vai levar, obviamente, vai levar todos os delegados, leva os 19, mesmo que tenha ganhado 50,01% dos votos. Então, ela não leva 50,01% dos delegados, 50% dos delegados. Ela leva todos. É all in. Quem ganha, ganha tudo. Por isso que dá esse desequilíbrio. No voto, tá certo? Direto, ali na contagem eleitoral e no colégio eleitoral. No voto da população e no colégio eleitoral. É o que tem mais delegados. É um estado fundamental. É o estado onde o Trump sofreu o atentado. É o estado governado por um democrata, como eu disse aqui. E é o estado onde tem se intensificado todas as campanhas. é importante a gente falar da Pensilvânia. Nós temos o chamado Paredão Azul. O Paredão Azul, que eram estados tradicionalmente democratas, mas que o Trump quebrou em 1916 e que as pesquisas mostram que se tornaram suíndes, são a Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin. de maneira que é importante fazer uma observação. É possível perder na Pensilvânia, mas aí você teria que ganhar muitos estados pêndulos para ainda assim ser vencedor. Percebe? Então essa é uma questão. Então aí nós temos a Muralha Azul. Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Tá. O Michigan. O Michigan são 16 delegados. É parte da Muralha Azul. O Michigan tem uma boa base sindical, o que tende a favorecer Kamala Harris e o Walls, que é o vício dela. Tende a favorecer, portanto, a base democrata, os democratas. É um estado, digamos, ainda sindicalizado, devido à indústria automotiva norte-americana. E por isso era parte da Muralha Azul. No entanto, assim mesmo, o Trump venceu lá e venceu em 20 também. Trump não leva em 20, mas venceu em Michigan em 20. Contra o Biden. Tem 16 votos, né? E tem uma nuance ali. Tem uma nuance importante. Esse tipo de nuance que vocês vão ver aqui, que é a profundidade que nós vamos chegar. É esse tipo de nuance. Tem uma comunidade muçulmana muito expressiva no Michigan. É a mais expressiva dentre todos os swing states. E essa comunidade pode decidir as eleições. Porque eles estão vendo de duas maneiras. De uma maneira, eles estão vendo a guerra colonial que está sendo feita por Israel com a cumplicidade do governo Biden. E aí, Biden e Harris. O governo Biden é o presidente, Kamala Harris é o vice. Então, há uma cumplicidade de Biden e Harris e são críticos ao governo Biden, são críticos a Kamala Harris. Então, esse pessoal pode, essa comunidade muçulmana, que é uma comunidade expressiva no Michigan, pode não votar, não ir votar. Eles não vão votar no Trump, porque eles sabem que o Trump vai continuar a guerra. Só que eles não veem a possibilidade de mudança, embora o discurso da Kamala seja mais suave ou minimamente crítico com relação a isso, eles estão muito insatisfeitos. Então, essa comunidade pode decidir as eleições, imagina só. Uma comunidade muçulmana que no limite pode dar um Michigan para Trump. São 16 votos, são bastante votos. O outro país, outro estado do país da Muralha Azul, o ex-Muralha Azul, é o Skansen. O Skansen são 10 votos e ali, só para afirmar uma coisa do Michigan, a comunidade muçulmana lá são cerca de 100 mil eleitores, o que dá 13% da população. Então, eles podem ser decisivos no Michigan. E o Skansen são 10 votos. se você olhar para as pesquisas dos estados pêndulos, elas são um empate técnico, elas oscilam um empate técnico. Então, em algum momento, alguma pesquisa, conforme a pesquisa que você olha, conforme o momento, ela pode estar um ou outro na frente. mas são estados que são, digamos, dever moral para os democratas vencerem e que são fundamentais para eles vencerem as eleições. aí nós temos mais quatro estados. Então, mais uma vez, o Trump quebra essa chamada moral azul em 16 e mesmo em 20. E vem muito forte agora, nesse momento. Aí nós temos a Carolina, e os democratas têm que vencer lá. Eu vou explicar porquê, vai ficar claro agora porquê que eles têm que vencer nesses três. Porque os quatro estados que faltam aí tem a Carolina do Norte, Carolina do Sul é republicana, enquanto, geralmente, o Sul é mais republicano ainda. está certo? Mas mais no Sul e no interior. Mas a Carolina do Norte são 16 delegados e o Trump lidera com alguma margem ali agora, nesse momento. É um estado que está atendendo para ele. Arizona, o Trump também está um pouco na frente, dentro dessa margem de empate técnico. E ali tem uma questão interessante no Arizona. Que o Arizona tem uma comunidade de latinos muito forte. E aí nós já vamos entrar num grande problema aqui. Porque a candidatura da Kamala Harris, independente de, está certo, de todas as críticas que são passíveis, ela é um marco porque é a primeira mulher negra candidata candidata àquela que se autoproclama a maior democracia do mundo. Está certo? E pode ser a primeira mulher negra presidente dos Estados Unidos. E, no entanto, o desempenho dela entre as chamadas minorias, entre aspas, ou seja, entre as mulheres, os votos das mulheres e dos negros, tem ficado aquém nas pesquisas do que o esperado. E também entre os latinos. Ou seja, mesmo ela sendo uma mulher e mesmo ela sendo negra, o que deveria, em tese, ser um motivo a mais para mobilizar essas comunidades a votarem nela, sobretudo no caso dos negros, que é um público democrata, foram eles decisivos para a eleição de Barack Obama, Barack Hussein Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. No entanto, as pesquisas têm mostrado pouca motivação e uma queda significativa, que já vem dadas nas últimas eleições. Mas agora ela é preocupante nesse sentido, porque se esperava, mais uma vez, junto de uma candidata a presidente mulher negra, que essas minorias tivessem minorias entre aspas mais mobilizadas. No caso dos negros, é uma minoria lá mesmo, diferente aqui do Brasil. E os latinos não é diferente. Os latinos são o público que tradicionalmente vota nos democratas. Você pega todo o discurso xenófobo do Donald Trump, desde a ideia de 16, de construir uma muralha, de construir um muro, separando o México. Agora, toda essa polêmica que deu no discurso dele em Nova York, que o comediante, um comediante porto-riquenho, desculpa, o comediante fez uma piada sobre os porto-riquenhos, sobre o Porto-Rico, dizendo que o Porto-Rico é um lixo que boia sobre o oceano, numa tradução livre, seria mais ou menos isso que ele disse lá. Ainda assim, o voto do Trump no público latino, ele tem mostrado nas pesquisas uma força muito grande que não se esperava. Então, a pesquisa, a governo Harris-Walls, a candidatura Harris-Walls, perdão, ela se mostra com dificuldades nesses públicos que seria um delas. E no caso específico do Arizona, o Arizona, que é um desses swing states, ele tem uma comunidade latina que é decisiva e é um estado que tem 11 delegados. Eu falei da Carolina do Norte, que tem 16 delegados, e nós temos a Georgia. A Georgia também tem 16 delegados. nesse momento também pende para o Trump. Veja que a coisa está certa. Atlanta é uma cidade que se tornou uma cidade mais republicana e trumpista, por exemplo, que é uma grande cidade na Georgia. e então, digamos, nesses quatro estados, Nevada, Carolina do Norte, Arizona e Georgia tem uma tendência. Não dá para cravar, obviamente, nada dá para cravar. Nada. Qualquer não dá para cravar. Aliás, até para não parecer, o Alan, que é considerado o povo Paul das eleições, lembra do povo Paul na Copa, que acertava todos os resultados, é um pesquisador nos Estados Unidos, professor universitário, pesquisador, que das últimas dez eleições ele acertou nove. Ele acertou o Trump em dezesseis. Quando todo mundo lá errou, todos os institutos de pesquisa, as previsões, ele cravou o Trump vencedor. Ele acerta, é isso, acertou dez, nove das últimas, desde o Reagan, ele tem acertado todas. Para esse, o povo Paul norte-americano, eu lia hoje a pesquisa dele, ele reafirmou, ele já tinha falado isso lá atrás, mas ele reafirmou que Câmara vai vencer. Então, essa é a posição dele. Veja que tem, tá certo? A coisa vai, ela está completamente, ela está muito aberta. eu diria que nós vamos chegar nessa conclusão no final, eu não vou dizer agora, eu vou chegar nessa conclusão no final. Mas então, portanto, para fechar essa coisa do swing states, que é onde vai ser decisivo, Moralho Azul, que é onde a Câmara tem que ganhar, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Pensilvânia é o mais importante deles, dos três e dos sete, porque é onde tem maior número de delegados, são dezenove delegados. E onde eles estão forçando tudo. Aí depois vem Nevada, Carolina do Norte, Arizona e Georgia, que não fazem parte dessa antiga Moralha Azul, que foi quebrada mais uma vez pelo Trump. Essa é uma situação, digamos, aonde cada lugar vai ter que ser vai ter que se analisar. Então, agora, ao passo que o povo Paul, não vou chamar ele assim para vocês, norte-americano, prevê, previu, prevê e mantém a candidatura Harris como vencedora, nós temos movimentos interessantes que eu queria chamar a atenção aqui. Outra coisa que pesa para a Câmara Harris, que eu vou reiterar aqui, já disse, mas vou reiterar, é o dinheiro, o capital e o investimento que foi colocado na candidatura dela. É inacreditavelmente maior. Alguns apontam com o dobro. Eu vou explicar por que tem essa diferença. Alguns. Setores da imprensa e dos institutos dizem que é o dobro. Outros dizem que foi o triplo. Foi colocado na candidatura democrata do que com relação ao Trump. É o dobro, porque olhando candidato a candidato, você poderia considerar, vocês consideram o triplo. Mas o Trump, ele recebe pelo Partido Republicano e ele recebe muitas doações também nominais, pessoais, não nome. Enfim, que é descolado do Partido Republicano. que a Câmara ela não recebe o dela vem todo ela não engaja nessa força. Vem tudo pelo Partido Democrata, percebe? Então, aí quando você considera a arrecadação do Trump como pessoa nominal e dos republicanos, aí essa diferença que é o triplo de fato, triplo de dinheiro, que é um bilhão e duzentos milhões oficiais, claro, foram jogados na candidatura um bilhão e duzentos milhões. Antigamente se dizia que nos Estados Unidos virou um dólar um voto. Quer dizer, quanto custa um voto? Um dólar. Era o que se dizia ali nos anos 90. Agora, aí declarados, são um bilhão e duzentos milhões na candidatura a Câmara.